Música Presidente, Lucas Sousa, presentes, Raul Diego, dirigentes, Clos de Santana, Denilson, Gilson Dias, Hermão e Wilson Júnior, Instituto de Pernambuco, Lênia Sousa, Cláudio, Silvão Pereira, Ló, Gilson Tocantão, Valência Pai Caminho e Coréia, Valência Pão, Caio Rios e Ciena Pérez, Ló, Gilson Dias, Adriana Pérez, Ló, Gilson Tocantão, Valência Pérez, Ló, Gilson Tocantão, da Secretaria de Cultura deste município, aos pais e aos nossos alunos, o Código Adelis, nosso Código Grande, e só o Código Adelis, Reinaldo Pinto e Algarina. Por toda a coordenação, Reinaldo Pinto e Algarina, pelo arco. Vamos. Vamos. Fáticos! 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 Luz! Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau